E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. Eu ia procurar a revista... Procurei a livraria ontem de tarde, né? Só que eu demorei pra achar porque ela não foi tão perto assim, cara, sabe? De casa, era uma outra cidadezinha do lado, e eu acabei achando um trader aqui do lado, e a livraria do lado do trader dessa cidade, que eu acho que é bem maior. Então, a gente vai tentar fazer essa livraria gigante, só que eu vi uns cãons... Uns cachorros... Não sei se tem ainda. Não, sumiram. Será que isso aqui vale a pena pelo papel? São 300... Será que há 700 papel? Aí, vale a pena. Tô loucão? Claro que valeria a pena, se for 700. Ah, é lá o cão que eu vi, ó. Será que é daqueles que atiram ou é o cão comum? Eu já tô perdendo tempo, gente. Essa livraria é... Mas eu quero ver aqui. 350... Vamos ver se vai me dar 350 papel. Não, 269. O que dá menos? Será que eu não sei rasgar o troço? Nós temos que pegar missão nesse lugar aqui depois. Deixa eu ver esse cachorrinho que tá aqui. Deixa eu dar um trato nele. Onde ele ainda? Esse aqui não atira ainda, mas tem uns grandes que atiram. Eu achei que esse aqui já atirava, tá? Essa aqui é a livraria, ó. Pra quem não conhece mais ou menos o formato dela, de cima é assim, ó, gente, ó. Vocês olharem no teu mapa, tá? Verdinha que se coisa. Às vezes você passou e não viu porque ela tinha de árvore. É um absurdo, bastante coisa, né? Tem muitos livros que são falhas, vocês vão ver assim, tá? Mas tem muito item. Vamos tentar fazer tudo num vídeo só, tá? Vamos lá. Olha o tamanho dessa livraria. É um tiro, vem lá. Vem lá pra fora. Vem lá pra fora. Vem a gritadeira, pelo amor de Deus. Vou atrapalhar todo o meu trabalho. Não estão correndo. Aqui não tem nada, né? Tem uma caixa aqui. Gente, aqueles livros que estão na prateleira... São milhares e milhares que tem lá pra cima. Só que eu acho que não vale a pena. A não ser que tu queira fazer, claro. Mas eu, como tenho só um capítulo pra fazer o troço... Eu fiz uma live aqui dentro. E aqui, ó... 90% é papel, é outras coisas. Apesar de que... Só aqui o cara lavaria a água pra ficar papel, ó. Eu não precisaria mais ir atrás de papel, sabe? Se eu revistasse todos esses livros aqui, né? E depois ir pra parte boa, sabe? Cara, eu dei três tapas que eu tava carregando a água. Pois é, agora ficou a dúvida. Porque, assim, só desses corredorzinhos aqui que eu entrei, tem uns 10. E dá algum livro, ó. Né? Pois é, cara. E agora, gente? Olha esses aqui, ainda devem vender de 160, né? Eu tô com 300. É, eu não vou ter mais problema de papel se eu fizer tudo isso aqui. Bom, eu preciso pegar esses zumbis aqui primeiro. Bom, eu preciso pegar esses zumbis aqui. É, eu preciso pegar esses zumbis aqui. Se ficar apanhando lá dentro não dá, tá? Ai, tu vai trancando nos bichos. Tu não morreu, o Marlene não, esses bichos aqui no chão se atrasam. Eu tô passada, você não consegue caminhar, tá? Aqui, ó. Por isso que eu corri e fiquei lento, por causa dos corpos. Olha isso aqui. Um pastelão, um troço. Eu tô com a botinha de velocidade, já não é pra entrar lenta. Policial, é? Esses aqui dão um livro, ó. Não consigo pular aquele metro aí. Ó. Ó. Vamos botar esse ponto em parkour? Ó, agora já melhorou, ó. Você consegue fugir de um zumbi, tá? Pulando em cima de um lugar. Isso ajuda demais, sabe? Ah, ai. Sujei o livro... Sujei o livro de sangue. Esses de cima da mesa são bons. Agora esses aqui, cara... 16 papel, velho. Não, não. Eu vou ter que fazer. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Eu vou mostrar essa localização aqui, mas vocês não vão ter ela no mapa aqui. Onde é que eu tô aqui, ó. Primeiro vamos fazer o seguinte. Eu vou ler. Eu vou abrir todos esses de baixo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei, tá? Porque senão eu não vou ter condição de olhar tudo. Depois nós vamos pros lugares bons. Já, tá? Deixa eu pegar todos esses livros de baixo aqui, dessa parede. Essa parte de baixo, ela tem poucos livros. São úteis, né? Mas eu fiz a parte de baixo. Mas olha quantos livros eu peguei. Só de habilidade. Esse eu peguei 8. E eu peguei aqui 1500 papel, né? Isso daqui eu vou vender no trailer. O que interessa? Pera aí. Deixa eu botar ponto nesse lugar aqui pra nós dar uma melhorada, né? A forja e cia, né gente? Senão nós vamos se ralar, né? Engenharia avançada ou arrombamento de fechadura. Tem que botar ponto. Vamos botar ponto aqui então, né? Engenharia avançada. Opa. Ai, não acredito que eu não consegui botar, cara. Puta, botei dois lá em cima e não botei um aqui embaixo. Ô, louco. Mas aí sim, hein? Ai, que burrice, tia. Vai daqui, ó. Ai, procurar tua turminha. Eu vou ter que botar um pouco de coisa aqui. Esses packs de papel aqui, por exemplo, né? Esses dois eu tenho que botar ali. Esses livros aqui, ó. 100. 100. 160. 160. 160. 160. 320 isso aqui. Só que dá quase mil, cara. Tá, e eu vou ter que botar coisas fora aqui e nem... Nem por Deus, né? Os livros eu vou levar porque é caro, né gente? Vamos voltar lá fora fazer... Voltar lá fora. Vamos voltar lá dentro e vamos fazer a parte de cima, né? Poxa, que pena que eu não botei o ponto ali. Não é na parte de cima. Aqui a gente tem que ir por aqui, ó. Já tem todo um caminho para fazer essa livraria. Um caminho triste, né? Triste não, é bacana. Cheio de zumbi tudo, né? E a parte boa dos livros ainda lá embaixo, né? Não adianta deboliar, cara. Não adianta deboliar, cara. Não adianta deboliar, cara. Vamos lá dentro, que vai lá para o porão. Abriu aqui. Onde está os itens bons mesmo, tá? Os itens bons mesmo, não. É a caixa, né? As caixas, tem muita caixa. Só que aqui eu nunca subi. Ihhh... Ihhh... E vai dar uma. Ihhh... 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 livros e mod né, então temos uma limpada nessa aqui, descarregado não, 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 des e eu corri acordei todos os unidos do telhado o o e o o o o o o o Agora é isso. Aqui não é, aqui não é. Aqui não é. Olha lá embaixo. Deliver ainda. Aqui em cima eu acordei todos eles. Ah, aqui é o loot bom, por isso que está essa coisa. Mas não é aqui que eles estão, eles estão em outro lugar. Eu nem sei como é que ele está aqui. Eles estão aqui embaixo, cara. Vamos ver se é uma horda, o que que é. Vamos ver se é uma horda. 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 horda. Vamos ver se é uma horda. Vamos ver se é uma horda. Pelo jeito. Como é o nome desse prédio aqui? Pública. Livraria pública. Ah, gente, uma dica para vocês pegarem missões que são do mod. Está escrito ali em cima, está vendo? Em cima da minha cabeça lá. MP log. É o nome dos prédios que é do mod. MP log. Se você for jogar, pegar no trader e você ver isso aí. MP log, pega que é bom. Tá? Pode pegar. MP log vai ser. E assim, quando você jogar o mod, procure fazer as missões que são do mod. Porque não vai ter em outro mod. Porque elas são só daquele mod, né? Então, é isso que torna os mods bacanas. Você jogar ele, desenrolar as coisas que são do mod, que nem a gente está fazendo aqui. E fazer os prédios do mod, né? Os prédios do Vanilla tem em todos. Nossa, veio um peito quatro aqui, velho. Ah, e veio um charutão também. Olhe o que tem. Eu vou ter que usar esse charuto aqui também, né cara? Eu preciso de mais dois itens. Eu preciso fazer... Esse aqui eu não vou abrir agora. Deixa eu ver aqui quanto que vai... Deve estar longe ainda, né? Tá três ainda, né cara? Eu preciso fazer um capacete melhor pra mim. Pra botar mais itens dentro. Isso aqui tudo vai pra venda. Inclusive essa caixa aqui. Que não tem preço. Não, eu abro as coisas daí eu vendo lá. Isso aqui já dá pra comer. Já dá pra comer. Vou arrumar tudo minhas coisinhas aí. Ok. É cheiro, sangue. Pedaço de gente pelo caminho. E aqui agora você sai e faz a parte de cima da... Da livraria aqui. Eles acordaram tudo, né cara? Facilitou, né? Tem uma passagem secreta aqui, ó. Tá, agora... Eu vou fazer a parte de cima da LADK, tá? E depois tem o subsolo. Então é que vai estar o grosso dos livros ainda, tá? Deixa eu fazer toda essa LADK, a parte de cima. Que é o que falta. Não faz isso. Vai logo aí, tiozinho. Deu empurrada nos meus livros. Acabando com a minha livraria. Deixa eu pegar esses livros aqui. Tô no ponto de engenharia antes que me esqueça. Que vai ter um livro de Forja de Sia. Senão nós vamos chegar lá. Vou pôr um ponto. Olha só a experiência que eu tô pegando, gente. Porque isso aqui tudo me dá experiência, ó. Eu vou botar um ponto em armamento e fechadura. Pra vir livre de Forja de Sia, né? Tipo, esses aqui que eu peguei até agora, ó. Quantos livros de Forja de Sia tenho? Praticamente nenhum, ó. Nenhum, ó. Então eu vou aprender a fazer tudo, né? E não vou aprender a fazer... As armaduras, né? Ah! Passei pra level 4, ó. Já vou fazer em casa quando chegar. Me dá mais um slot e eu vou precisar pra botar meu charuto, né? Botar um negócio da água. Apesar do que o charuto é só pra venda, né? Ó, laser shot gun qualidade 1, tá vendo? Liberou. A gente já pode pensar em fazer uma, né? Então, vamos ver o que que vai nisso aqui. Eu nem tinha mexido com isso porque... Precisa uma parte da esfingarda só. E três partes do próximo. Facinho de fazer, ó. Pra liberar se achar a laser shot gun 2, eu já fazia, né? Por isso que eu acho que eu nem tomo mais tanto em papel, tá, gente? Porque... Eu depois não vou... Eu vou usar essas aqui, ó. Laser, Energy Cell. Acho. Nossa, isso aqui não acaba mais, né? E esse aqui é o terceiro andar. Tem o de baixo todo. São três andares. Três andares. Absurdo. Ó, tem todo o andar de baixo até que eu não tinha visto. Dois. Achei que era dois, são três andares. Minimota desbloqueada. Minimota desbloqueada. Tem que ver essas velas aqui, né? Você nunca pega essas velas, hein? Caramba, assim. Eu vou ter que ler esses livros aqui, bem no fim. Não vou poder levar tudo pra vocês. Se esse aqui der pra ler, eu vou ler, cara. Não vou conseguir levar. Muito peso. Esses aqui que dão quebrado, tudo bem. Eu já li, né? Não tem como. É muita coisa. Bom, mais ou menos um lado eu fiz. Agora existem dez lados. Não, eu tô brincando. Esse lado aqui a gente fez. Tem só aquela parte ali e depois lá o secreto lá embaixo ainda, né? Que é o porão de tão as caixas de livro mesmo, só. Ali passa aqui. Esqueci de subir ali. Vamos subir na mesa mesmo aqui, né? O porcinho amarelo é bom. Vai lá. Não, não, não. Tá. Agora tem essa parte aqui. E depois acho que tem a de cima ainda. Vamos lá. Ânimo, ânimo, ânimo. Fazendo essa última fileira aqui. Não dá pra mostrar abrindo todos os livros, gente. Porque... Olha o horário que é do dia aqui. Já é dezessete horas. Eu vou sair daqui vinte, vinte horas. Vinte e vinte e duas. Mas eu não posso deixar isso aqui. A escassez de livraria que foi até agora. Nós não sabia nenhum livro. Deixar... Não ler esse troço aqui. Não tem como. Tem. Obrigado a ler. Graças a Deus deu uma limpada no troço aqui. Caramba, carambolas, carambitas, carambitolas. Tô lendo geral agora. O zio de cano com a ligada de cinco. O zio de cano ainda, né? Vamos pôr... Vamos pôr... O loot... Pesado agora, né? Ah, é tu, cara? Tá resmungando aí. Como é que tá minhas duas, tá bem? Vamos entrar aqui que aqui tem bicho que corre. Ok, não tem mais. Vamos direto ao ponto. O andar sendo consumido ali. O andar sendo consumido ali. ... O andar sendo consumidos ali, né? Olha... um espinho, quando ele morre, que é para pegar o XP e ao mesmo tempo né, aí tu perde o XP e não ganha, aí dá um erro pra entrar, entra e aqui é a galeria das brabas, gente, tá tem todas essas caixas aqui, um monte de caixa e caixa da cracabuca, e aí tem aqui dentro em 5 ou 6 livros, não é só um, ó, viu, ó, dois de dinheiro, tá vendo, você sabe que eu nunca, eu sempre acerto, né eu não vou pegar os papéis, gente, não vou, eu queria pegar papelzinho, assim, nossa tô precisando de papel, não tô mais, né, tá vou limpar esse lado de baixo primeiro tudo, já mostro pra vocês, depois nós vamos embora vamos pegar junto essas caixinhas aqui pra terminar eu vou ter que ir no trader vender esses troços ainda, cara, caramba pegar a parte de baixo muito boa essa livraria aqui, uma das melhores que eu vi ultimamente até aqui tem problema de papel, agora não tem mais, né nós tava entrando na casa, quebrando caixinha, revirando lixo, né não precisou mais, não botei um ponto em forja engenharia avançada em outra infestadura, pra nós pegar esses livros da das mesas, e não vem muito, ó, pode ser só um, ó nunca botei ponto em armas curtas, né aí vem pra caramba esses livros, né nem arquearia, nunca nem vi, né é meio aleatório esse troço, aí só pode não tem outro explicamento coloca a ponta nos troços, não vem, né só pode ser aleatório olha o absurdo tudo aqui, rapaz, ninguém te chamou aqui em cima pra ler livro tá, pra esse vídeo não ficar meio gigantão deixa eu pegar todos os livros que tem aqui, depois a gente lê e encerra, tá vai demorar ainda uns 10 minutos, que horas são 19 e 11 caramba, consegui terminar, gente absurdo, né 7 livros de forja de blindagem, ó aqui é sementa e batata, cara, queria que eu abrisse mais um caramba vou pegar umas coisinhas fora aqui pra lá não ficar pesado bom, papel eu não preciso pegar mais, né poderia ter cortado aquele coisa ali papel com certeza eu não vou precisar mais e essas coisas eu vou levar tudo pra vender depois nós vamos fazer algum dinheiro bama aqui, hein ah, laser shotgun, ó laser shotgun level 2 ah, agora nós vamos ter que testar, né não fiquei pesado, fiquei de boa, né eu vou ir pra casa não vou olhar mais nada, pelo amor de Deus, me solta, me larga gente, essa livraria gigante é muito boa eu vou levar todos esses livros, depois a gente vai pegar um um arrematadão de coisa que tem lá em casa sai da frente, velho eu tô pela hora do capeta só é só a cabeça que voa gostaram, gente? esse foi mais um videozinho de 7 days to die a livraria gigante espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui, gente ai até mais, valeu tchau tchau